Oi, teimosos e teimosos do meu coração! Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar, eu vim falar pra vocês, né, sobre sorte Música Gente, então vamos começar Eu sou uma pessoa que eu não vou dizer que eu tenho sorte demais, nem sorte, nem nada de sorte, né Sorte demais, eu sou intermediária na sorte aí Mas, gente, tem umas coisas que eu fico assim, olhando, falo assim Gente, tu é sortudo, né? Tava tudo bem, tava lá na escola, aí o professor chamou pra ver no caderno Tudo bem Aí chama um, chama outro, chama um, chama outro Aí uma pessoa fala assim Eita, fulano, eu não fiz não E agora, se a professora me chamar, eu vou levar a anotação Aí a professora não chama Aí se eu não tivesse feito Era mesmo que a professora ia falar assim Professora, eu fiz, chama aí Aí ela chama Tipo, Hannah Aí eu levo o caderno Aí se eu não fizer, eu levo a anotação Aí a pessoa, no dia que não faz Quando é uma pessoa que não sou eu no caso Tem sorte E daí a professora não chama ele Ele chama outras pessoas Aí eu fico assim, né? Ah, lá, 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 lá Se ele, senhor Não dá, gente Não dá Irrita Irrita Porque você sabe que se fosse o contrário A professora ia chamar Ia chamar Você ia se ferrar Seu amigo não te ferra Não se ferra Aí a gente olha assim Eita, é sortudo, hein? Sortudo Aí tudo bem Eu, por exemplo Sou uma pessoa que eu tenho Rinite, sinusite, alergia E labirintite É maravilhoso Labirintite eu fico tonta Rinite se entope Ou é sinusite, sinusite Ah, sei lá Eu tenho crise de garganta Alergia Alergia até a grama Eu tenho alergia a grama, gente Pra vocês terem ideia Eu não tenho alergia nem a alimento Nem a medicação Eu tenho alergia a poeira, mofa Essas coisas assim Grama As coisas Tipo, bem nada a ver, né? Tipo, grama Pra mim é nada a ver Mas, enfim Aí Tem o rinite, sinusite Que é em relação à respiração A respiração é horrível Provavelmente vou ter que fazer cirurgia da garganta Vou ter que tirar as minhas amígdalas E tirar os cartuchos do nariz E daí Pra completar Uma pessoa que não tenho nem crise de garganta Eu já tomei 3 besetacilis Besetacilis? É besetacilis? Eu tomei 3 vezes a medicação besetacil Besetacil, gente É uma injeção que dói bastante Dói muito Vocês não tem ideia Eu achava que doía mais Eu sou muito resistente em relação à dor Essas coisas assim Tipo, foi o que aconteceu Me deu a primeira Eu tomei quando eu era bem novinha Eu tomei, tudo bem E na primeira Foi a primeira vez que eu tomei Aí tudo Todo mundo fica preocupado Porque você pode ter reação alérgica Pode morrer e tudo mais Mas não se preocupe, gente Eu já tomei 3 vezes E tô bem aqui Depende de pessoa pra pessoa Daí, gente É meio que aqui Tipo, aqui Não tem muito Da pessoa que tá aplicando Mas é aqui nessa região Aí, gente Tudo bem Na primeira vez que eu tomei Agora, depois de maior Maior não em altura, tá, gente Maior é em idade Mais velha Agora, depois de mais velha Eu tomei a primeira vez Nem doeu tanto, né Da segunda vez que eu tomei Jesus Porque a médica falou assim Olha, você pode tomar um antibiótico Ou tomar logo uma besetacil Qual você pode? Só besetacil, né Que cura muito mais rápido Apesar de ficar com aquela dor Que você não consegue sentar Tem que ficar com compresa É uma coisa maravilhosa Mas, então Preferi a besetacil Daí, pra completar essas coisas A minha garganta, a minha amígdala É mutante Ela é maior do que o normal Então Ela, tipo assim Já é tapada por normal Quando inflama As pessoas ficam assim Isso aí passa nem um arroz, né Minha filha Passa nem um arroz Se brincar, não passa farofa Mas passa, gente Eu já to, tipo, acostumada A viver assim Aí hoje, tudo bem Esse meu dedo aqui Tá horrível Eu to com uma sorte, hein O que que acontece Tava ali cozinhando Ajudando o Munda O Munda É a moça que trabalha aqui em casa Aí o Munda tava ali cozinhando Aí disse assim Ah, tirei o negócio pouco Aí eu peguei a luva Botei nessa mão A pessoa inteligente, né Botei na mão A luva Tudo bem Fui tirar do forno Abri o forno Peguei com essa mão Levantei Aí pra apoiar mais na minha mão Eu dei uma empurradinha com o dedo Mas eu empurrei com esse dedo Gente, mas tava pegando fogo Tava quente Muito quente Daí queimou meu dedo Ó, tá vendo? Tá aqui, meninos Esse vermelhinho aqui Eu queimei de manhã Agora eu tô gravando de noite São que horas? Vinha 21,56, ó 21,56 E ainda tá assim, vermelho Deu muito na hora Não muito assim também não, né Mas tudo bem Aí esse dedo de novo Foi abrir a porta do guarda-roupa Pegar uma roupinha pra gravar Abri assim Gente, pelo amor de Deus O guarda-roupa veio assim Bateu na unha Levantou meio que a unha assim Eu disse Ai, Jesus Achei que eu ia ficar sem unha Achei que a unha tava mole mesmo Fiquei com medo Mas tá tudo bem, graças a Deus Meu dedinho do pé Tô reclamando da vida Tô, gente Não, eu agradeço pela minha vida Eu tô reclamando sobre sorte Porque isso também tem relação a sorte Querendo ou não, né Mas é o jeitinho que Deus fez você E se ele fez você assim É porque você tem que ser assim Mas enfim Meu dedinho do pé Eu tenho o dedo do lado do meio Que eu esqueci o nome agora Mas, gente Ele é assim Tipo assim, ó Tá aqui Ele é assim Isso aqui Tá com uma parede Você vem andando assim Tá, tá Engancha Você vem assim Engancha Você tá aqui Você bate Gente Isso aqui Adora um pé de parede Um pé de cama Um pé de mesa Tudo que é pé Assim Que tá assim no chão Você passa assim O seu pé E ele engancha Nossa, dói muito Não dói um pouco não Dói muito Só quem tem sabe Gente Eu vou até mostrar pra vocês Pera aí, ó Jesus Eu vou cair É esse aqui Vocês estão vendo que ele É um pouco torto Meus dedos do pé Dos pés São meio feios Um pouco Mas Descontem E daí ele Viu me enganchando Em pé de parede Em pé de porta Se brincar Até no rodapé Ele engancha Eu fico agoniada, gente Muito agoniada Mas enfim Eu não posso fazer nada E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Não deixem de me seguir No Insta Teimosinha Meu nome é TudoJuno Se acento No Snap Na Noquita E agora eu tenho O musical Arroba RanaMeatriz2 Tudo junto e minúsculo Tchau e até os próximos vídeos Beijo da Teimosa Amo vocês Tchau Vocês curtam muito esse vídeo Porque eu tive que mostrar Meu dedo do pé Eu morro de vergonha Do meu pé Porque meu pé É medonho Mas enfim Tchau Beijo Tchau 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 Tchau